A ABS e a ESABESP promoveram, entre os dias 2 e 6 de outubro de 2017, no São Paulo Expo, o maior e o mais importante evento de saneamento ambiental das Américas. Trata-se do Congresso ABS-FENAZAN 2017. E por meio da parceria entre as duas maiores entidades de engenharia sanitária do país, apresentou neste ano o sugestivo tema, saneamento ambiental, desenvolvimento e qualidade de vida na retomada do crescimento. Na abertura do evento, a emoção tomou conta do público, com a apresentação do grande maestro brasileiro, João Carlos Martins. Na sequência, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, proferiu uma palestra sobre o panorama do país. O Congresso ainda teve a participação do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do ministro das Cidades, Bruno Araújo, do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do senador Jorge Viana, do senador Roberto Muniz, do deputado João Paulo Papa e demais expoentes do cenário nacional e do setor. Temas importantes como gestão de recursos hídricos, lições aprendidas na crise, avanços tecnológicos para o saneamento e segurança em saúde e sanitária, foram discutidos por profissionais, estudantes e acadêmicos altamente qualificados. Vindos de todos os estados brasileiros e muitos de outros países. O Congresso recebeu 1.160 inscrições de trabalhos técnicos. Apresentou 49 painéis e teve mais de 4 mil congressistas inscritos. A Fenasan atingiu o público recorte de 25 mil visitantes e 213 expositores que mostraram o melhor do saneamento. Também ganhou destaque, nesta feira, o espaço para startups e o campeonato de operadores com profissionais de todo o país. No estande da ESABESP, foi celebrada a parceria com a IFAT, a maior feira global de soluções ambientais para a Fenasan de 2018. Isso significa que o Brasil foi escolhido como o principal mercado estratégico das Américas para o desenvolvimento do setor. O Congresso marcou o lançamento do ranking da universalização do saneamento, um estudo elaborado pela ABS e ainda o lançamento de 12 livros e do documentário As Cidades e as Águas. Ao final, os destaques do Congresso ABS-Fenasan receberam prêmios em uma comemoração que se estendeu por todo o espaço do evento. Para que tudo isso pudesse ser realizado, a ABS e a ESABESP contaram com uma grande equipe dividida em seis grupos de trabalho que durante todo o ano se reuniram e planejaram cada detalhe desse evento. O saneamento brasileiro agradece pelo empenho e participação de todos.